Vereador Alímpio Oliveira, qual é a situação funcional do MDB de Campina na atualidade? É a mesma situação do final da campanha. Depois da campanha, nós não tivemos mais nenhum encontro do MDB de Campina em Campina. Apenas tive contatos brevíssimos com o senador Zé Maranhão, na oportunidade do passamento do meu pai. Ele ligou só legalizando e no dia seguinte ele também ligou dizendo que estava retomando as questões partidárias, reformulando o MDB de Campina Grande e me fez a indagação se eu aceitaria fazer parte de uma comissão provisória sem definir o cargo que seria ocupado. Eu disse que sim, sou um militante de partido, mas a data de hoje, a termo de hoje, nós não temos ainda nenhuma definição. Qual é o seu nível de desconforto com essa situação partidária? Olha, eu acredito que não é desconforto, sabe? Eu acredito que na hora da demandada, na hora que todos pularam do barco, e na hora em que Alímpio foi convocado para ser candidato, que eu não tinha a motivação inicial de ser candidato, eu fui muito acolhido, eu fui muito assediado nesse sentido. Eu espero que, passada essa fase em que se faz a análise, em que se vai digerir o resultado da eleição do ano passado, eu acredito que as coisas se tornem mais normais no MDB. O seu cogito deixar o partido? Eu não cogito deixar o partido, porque eu nunca cogitei, mas eu espero que o partido me dê condições de organizar o partido para que nós não viemos ser uma legenda de rebote na próxima eleição. Nós temos nomes do partido, nós queremos fazer parte do pleito, nós temos nomes, inclusive, acreditando na candidatura a prefeito do próprio partido, nós temos nomes como a doutora Tatiana Medeiros, como o doutor Metruzela Agra, como o doutor Mirabou Maranhão, como o próprio Olímpio Oliveira, nós temos nomes. Agora nós precisamos que a direção estadual do partido defina se vai ter candidato a prefeito de Kepina Mendes, se vai participar do pleito ou se nós seremos apenas coadjuvantes.